O seguinte, gente, o pessoal sempre pergunta, é necessário faculdade? Quando eu comecei, eu comecei sem faculdade. Eu procurei um curso técnico e criei alguma habilidade de segurança para começar a trabalhar. Então eu trabalhei para algumas pessoas primeiro, eu trabalhei em uma empresa que chamava Digital Graphics. Há mais de 20 anos atrás, trabalhei em uma escola de informática que chamava Infodidática. E comecei minha jornada com alguma experiência, até montar a Estúdio Online, que é um centro de treinamento autorizado Adobe hoje, que a gente já está bem estabelecido no mercado. E por que eu estou colocando isso para vocês? Porque é necessário, até um determinado ponto, porque ela vai te dar mais segurança e repertório. Agora é a pergunta, qual faculdade? Porque, por exemplo, de repente você vai querer ser um editor de vídeo, um designer gráfico. Sim, a faculdade vai te complementar. Mas o maior problema que eu vejo no pessoal que trabalha na parte artística não é a faculdade da sua área, principalmente. Mas as pessoas não sabem gerir bem os negócios. Então o que acontece? O pessoal quer entrar em uma agência de publicidade e depois criar a sua agência, por exemplo, e ter seus filas. Um ótimo caminho. Por quê? Porque você trabalha com alguém, aprende com essa pessoa e depois você pode montar o seu negócio. Mas o problema que eu vejo é que o pessoal não é bom comercialmente. Então faculdades que eu acho que são interessantes para complementar a publicidade. O próprio marketing, que é uma ferramenta administrativa da publicidade e administração. Procure ter talentos comerciais para te complementar. Mas sim, a faculdade é importante. E depois, ali, a habilidade que você tem com a habilidade comercial. E aí sim, você vai dar seu primeiro passo. Resumindo, gente, então decida. Você já conseguiu a habilidade que você precisa na sua área? Você já é um bom designer gráfico e quer complementar a faculdade para ter mais talento ainda? Talvez não seja o melhor caminho. Você pode fazer cursos complementares. Antes de fechar, vou colocar mais um caso de um professor nosso aqui que eu acho fantástico falar. O cara tem segundo grau, o nome dele se chama Gabriel Marques. Eu vou colocar um trabalho aqui dele, um só, para você ver. E aí você me fala se você acha que é necessário faculdade. Agora tem uma coisa ruim no trabalho dele. Ele não sabe vender, não sabe comercializar. E aí você tem que equilibrar. Quem você quer ser? É interessante você conseguir equilibrar tanto a habilidade que você tem com a negociação com a parte comercial. Até mais, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de inscrever no canal, dar aquele like e aguardar o nosso próximo vídeo.